Após a retirada da ponte que liga Tubarão a Jaguaruna pelo bairro Congonhas há duas semanas, autoridades da região buscaram o apoio do exército para que uma ponte temporária seja colocada no local enquanto a obra da nova passagem não é concluída. Esse tipo de ponte é uma ponte de emergência, uma ponte de campanha, uma ponte de combate e ela é utilizada somente em estado de calamidade. Então para a construção dessa ponte, após autorizado, ela tem que ser via Ministério da Defesa. A equipe do exército de Tubarão prestou apoio aos engenheiros militares que vieram avaliar o local. Agora um relatório será elaborado para solicitar a ponte. Semana passada o prefeito, juntamente com seu secretário de obras, esteve nos procurando a viabilidade da construção dessa ponte. E a missão do exército é sempre apoiar a comunidade. Então nós estamos fazendo gestão junto ao Escalão Superior, que já mandou uma unidade de engenharia de Porto União, no caso, que está presente aqui, para levantar a possibilidade da construção dessa ponte. De acordo com o comandante do exército de Tubarão, não é possível estipular um prazo para a montagem da ponte de combate, pois ainda é necessário fazer relatórios para definir as características da passagem. Eles estão analisando exatamente o tenente de engenharia que está aqui em Tubarão neste dia. Ele está analisando as margens, o comprimento, a profundidade do rio e exatamente qual é a finalidade que se destina a ponte. Eu não tenho como te falar assim, ah, leva uma semana, leva 48 horas. O prefeito de Tubarão esteve no local nesta manhã e explica que, se aprovado, o projeto vai contar com o apoio da prefeitura. O que nós temos que fazer são as cabeceiras, porque ela não vai pilar no meio, ela é suporte para os dois pontos, de um lado a jaguaruna, a cabeceira de jaguaruna, do outro lado o tubarão. Nós temos que nos preocupar, porque se a gente colocar essa ponte aqui, como é que nós vamos fazer a ponte de concreto, que tem que ser neste local. Então, a gente vai ter que deslocar, no mínimo, uns dois, três metros. A nova ponte continua sem prazo definido para a conclusão. Até o dia 1º, eu penso, de fevereiro, que o projeto já esteja concluído e partir para a licitação da execução do mesmo. A gente está em contato com o SDR, com o Stenner, com o governo, para que não se demore mais.